Estudantes com medo, alunas de Lorena cobram policiamento ao redor de três universidades. Esta semana uma jovem afirmou que foi vítima de estupro na cidade. Nessa semana teve casos de 30 pessoas, 30 mulheres não irem para a faculdade à noite por causa dessa insegurança. Acidente de trabalho. Dois funcionários morrem asfixiados num silo de arroz em fazenda de Guaratinguetá. Participaram da ocorrência nove homens do corpo de bombeiros e mais seis resgatistas do SAMU. Caso esclarecido. Polícia prende os dois suspeitos de terem agredido e ateado fogo em morador de rua no mês passado em Caçapava. 372. Este é o número de novos casos de dengue em São José dos Campos, registrados em apenas três dias. No total, 1.709 pessoas já contraíram a doença na cidade. Longe da crise, aumento do número de salões de beleza no Vale do Paraíba revela a lucratividade do setor. Com a saída da mulher para o mercado de trabalho, eu notei que ela começou a ter o dinheiro dela para se cuidar. E eu vi esse nicho de mercado e resolvi investir. Esporte. Domingo tem duelo regional pela série A3. Talbaté vai enfrentar fora de casa o São José dos Campos. E quer a presença da torcida? Da literatura ao rock. As atrações para o fim de semana da Agenda Cultural. Hoje tem Renato Teixeira e amanhã, show de titãs. Agora no Bande Cidade, segunda edição. Boa noite. Duas pessoas morreram hoje asfixiadas dentro de um silo de arroz enquanto trabalhavam na zona rural de Guaratinguetá. As famílias denunciam a falta de equipamentos de segurança para as vítimas. Os funcionários moravam ao lado do trabalho. Os olhos do irmão de uma das vítimas revelam a dor e a tristeza. Em Consolado, Lucas fala de como ficou sabendo do acidente. Minha família está chorando. Minha mãe pensando mal, meu pai também não tem o que fazer. O acidente aconteceu dentro de um silo que faz a secagem do arroz. Os funcionários foram asfixiados após caírem dentro do tanque. O silo tem cerca de oito metros. Primeiro, um funcionário caiu dentro do local. Foi quando um amigo tentou ajudar e ficou soterrado pelo arroz. Um terceiro homem também prestou socorro, mas conseguiu sobreviver. Nós tivemos que entrar com equipamento de proteção respiratória e desceu as três pessoas por rapel. Porque lá do ponto de acesso dava uns oito metros de distância do chão. As famílias das vítimas afirmam que os trabalhadores não usavam equipamentos de segurança e que a fumaça da queima do arroz já causava problemas de saúde. Ele já estava ruim por causa de ter inalado muita poeira hoje. Antes dele sair, ele já tinha falado para mim que estava passando muito mal. Foi negligência deles que eles não dão equipamento, nada para eles. E meu irmão foi salvar uma vítima e acabou falecendo também. O dono da propriedade garante que dará todo o apoio necessário para as famílias das vítimas. Foi um fato inédito que a gente está aqui produzindo arroz. Lamentável porque a gente está produzindo arroz há mais de 50 anos. Nunca viu falar um negócio desse. Antes de completar um mês, a polícia de Caçapava esclarece o caso da morte do morador de rua encontrado morto no calçadão da cidade no mês passado. Um jovem foi preso e um adolescente apreendido. As imagens das câmaras do COI e também de algumas lojas próximas ao local do crime ajudaram as investigações. Além disto, uma testemunha teria visto os dois comprarem etanol em um posto de combustíveis localizado também perto do calçadão. A garrafa PET que eles utilizaram estava na cena do crime. Segundo a polícia, a dupla confessou ter agredido e ateado fogo no corpo do morador de rua. O motivo teria sido uma ofensa que o andarilho fez à namorada do menor envolvido. O jovem de 23 anos permanece na delegacia e o adolescente de 17 foi encaminhado ao Ministério Público. Eles devem responder por homicídio qualificado. Alunos reivindicam maior segurança ao redor de três universidades de Lorena. Nesta semana, uma jovem afirmou que foi vítima de estupro na cidade. Para este grupo de estudantes de Lorena, o caminho de volta para casa representa o medo. E neste percurso cheio de surpresas, experiências perturbadoras revelam-se para eles. Ocorrem muitos assaltos, as pessoas são abordadas, eles roubam celular, carteira, mochila com notebook. E às vezes também tem muitos casos de assalto à república, ou seja, eles invadem as casas e roubam tudo o que tem lá dentro. Eles estudam nas três maiores universidades de Lorena, USP, FATEA e Unissal. E se mobilizaram para cobrar das autoridades mais segurança. Chegam até a passar, mas não muito no horário de pico, que é o horário mais preocupante, que é o horário da saída. O horário da saída, casualmente, passam viaturas da polícia ali. Para as mulheres, o clima de insegurança aumenta. Elas convivem constantemente com medo de sofrerem algum tipo de violência sexual no trajeto de volta para casa. Essa semana teve casos de, assim, 30 pessoas, 30 mulheres não irem para a faculdade à noite por causa dessa insegurança. No caminho de volta, o ônibus deixa elas num ponto, ou então eles pegam carona com o carro, e elas teriam que fazer um caminho de 100 a 500 metros para a casa delas. Nesta semana, uma estudante foi estuprada. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ela foi abordada na Avenida Peixoto de Castro, uma das mais movimentadas da cidade por três conhecidos. Eles ofereceram carona e ela aceitou. Horas depois, ela foi encontrada desacordada. Inquérito instaurado, autor principal, entre os outros, identificado e já preso. A gente não divulga até uma privacidade, um direito à intimidade da vítima, que é um crime grave e afeta muito a honra e a intimidade da pessoa. O autor principal, preso, que ofereceu a carona, inclusive. Os alunos da faculdade estão preocupados. Ontem a gente começou um abaixo-assinado, inclusive pedindo por maior policiamento ali próximo da fatéia. O capitão da Polícia Militar garante que a corporação mantém o efetivo nas ruas e realiza operações e rondas nas imediações das três universidades constantemente. A gente realiza diariamente ações, operações voltadas ao movimento dos estudantes em todos os polos educacionais. Obviamente, as universidades recebem uma atenção especial. A USP está num ponto colocado próximo à rodovia e a gente não trabalha só lá, trabalha também nos pontos de ônibus, onde os alunos vão desembarcar, próximas moradias, porque o estudante da USP mora na cidade, mas também nos outros campos universitários que a gente tem no município. Olha, o secretário de Segurança Pública de Lorena, capitão Elton Luiz Ribeiro, disse que vai se reunir na próxima semana com a direção das três universidades. A Unissal informou que pediu patrulhamento ao redor da instituição e se comprometeu a reforçar a iluminação externa. De acordo com a USP, também foram solicitadas mais rondas policiais na região da universidade. A FATER informou que instalou câmeras de monitoramento e que vai contratar uma empresa para garantir a segurança externa. Sobre o baixo-sinado, a direção garante que ainda não foi comunicada. A Dengue continua fazendo novas vítimas na região. Em apenas três dias, São José dos Campos registrou mais de 370 novos casos. O número de casos de dengue em São José dos Campos saltou de 1.337 para 1.709, além de duas mortes confirmadas. Caraguatatuba também teve aumento expressivo. Eram 1.946 casos confirmados. Agora, já são 2.181. O município também possui duas mortes registradas. Jacareí segue com 282 casos. Pindamonhangaba possui 187 doentes. Lorena vive epidemia com 525 casos. Em Guaratinguetá estão confirmados 169 exames. Em Cruzeiro, 36 e no Litoral Norte, São Sebastião está com 998 doentes. E Ilha Bela, 175. A seguir, Câmara de São José dos Campos aprova a ficha limpa municipal. E como deve ficar o tempo neste fim de semana, hein? Você confere daqui a pouquinho. Agora são 6 horas e 59 minutinhos. A gente não demora. Tchau, tchau. Tchau.